No último jogo você entrou ainda no primeiro tempo, mudou a história do jogo também, a cara do Atlético em campo. O que mudou aí para o Serginho ter voltado tão bem, ter demonstrado um bom futebol com qualidade também, com jogadas de efeito também? Olha, eu sempre estive preparado para quando a oportunidade aparecesse. Ela apareceu no jogo diante do Náutico, como eu falei, sempre estive preparado, entrei e consegui corresponder o que o Kuka pediu naquele momento. Acho que com a ajuda dos companheiros, onde me incentivaram para que a gente tivesse um crescimento dentro da partida, e por isso conseguimos fazer um brilhante futebol naquela noite. Serginho, a julgar pelo treinamento de hoje, em alguns momentos você até ocupando ali o lado direito, a história se repete, o Serginho em volante, outra hora o Serginho em lateral, isso te incomoda? Olha, incomodar não. Eu sempre deixei claro que a posição que eu gosto de jogar é volante, isso eu não escondo de ninguém, mas como eu falo, eu sou um funcionário do clube, e se precisar na lateral, como já precisou em várias vezes, eu estou à disposição. Mas não foi uma posição bem como lateral, trabalhando ali um pouco pela direita, e nem sei ainda se eu vou jogar, foi apenas o Kuka quis pôr em prática o que ele estava pensando ali, mas como eu falo, eu estou preparado para ajudar a equipe aonde precisar. É mesmo porque, Serginho, tudo indica, o Serro Beto vai estrear, e é o espaço que ele ocupa, e ele é um cara que cria jogadas por ali. Olha, a gente sabe do potencial que é, não só do Zé Roberto, que vai estrear aí agora, e jogar contra o Grêmio lá no Olímpico, a gente sabe que é uma partida difícil, uma partida corrida, e que exige muito dos jogadores, a parte física principalmente. E creio eu que, nosso time, pelo trabalho que a gente vem fazendo dentro do Brasileiro, a gente está preparado para esse jogo, para que a gente consiga, o nosso objetivo que é voltar com os três pontos. Serginho, se a gente olhar para o banco de reservas do Atlético hoje, a gente percebe que o Kuka tem opções para mudar o time, tanto que ele elogiou a sua entrada na partida contra o Náutico, mas tem o André, por exemplo, que foi uma contratação cara, tem o Escudeiro que começou muito bem essa temporada de 2012, o que não fazer para que isso gere uma insatisfação? Como assim? Você fala de ficar no banco? Sim. Olha, acho que ficar no banco, eu particularmente não gosto, acho que nenhum jogador gosta, a gente respeita, lógico, os jogadores que estão jogando, a opinião do treinador, mas falar que fica feliz no banco de reserva, falando por mim, eu não fico. E por isso que sempre eu venho trabalhando forte, me dedicando para quando eu entrar no time, eu não digo não sair mais, mas sentar, segurar a posição com a minha raça, com a minha vontade. Então, acho que ficar de fora ali é bem chato, mas lógico, a gente respeita, e é sempre bom ter hoje no Atlético um banco qualificado, não só o banco, e sim os jogadores que ficam de fora também, que eu creio que vai usar bem dentro da competição, até porque ela é muito longa, né? Ainda sobre o Náutico, você quase fez um gol a lá Ronaldinho Gaúcho, exagerou na força, pegou muito embaixo da bola, o que foi ali? É, a gente vai vivendo e aprendendo, né? Vai convivendo com o Ronaldo aqui, teve a oportunidade no jogo, e achei que era hora de fazer. Não, mas o lance foi bonito, eu tentei finalizar rapidamente, até porque estava chegando o marcador, também em cima do lance, e não tive a felicidade de ter feito o gol, mas só de já ter aparecido ali, já é, já, creio que já foi bom. Foi o gol mais bonito que você não fez. Não, mas já teve gols bonitos aí, se Deus quiser vai vir muitos mais. Serginho, espera-se uma pressão muito grande do Grêmio, uma marcação à pressão, Grêmio tentando encurralar o Atlético nessa partida de domingo, é a maneira como eles jogam no Estádio Olímpico, certamente não é a primeira vez que você vai enfrentar um adversário com esse tipo de marcação. O que tem que ser feito para evitar erros de saída de bola e para conseguir fugir dessa primeira linha de marcação da equipe gremista? Olha, acho que o principal é a inteligência. É um jogo difícil, onde a gente sabe que eles precisam ir para cima, até porque se eles ganharem da gente, eles podem até chegar à liderança. Então a gente tem que ser inteligente, saber a hora certa de sair para o jogo, a hora certa de marcar, a hora certa de passar a linha da bola. E isso o nosso time tem muito. Acho que já enfrentamos situações inversas, que foi contra o Bahia aqui dentro de casa, eles bem atrás da linha da bola. Então acho que é o momento da gente usar a inteligência diante do Grêmio. Serginho, você mudou a cara do último jogo, você de vez em quando tem que enfiar a cara na lateral. Qual que é a sua cara? Qual que é a cara do Serginho? Como eu falo, eu sou um funcionário do clube. Eu estou à disposição para quando precisar, como precisou nesse último jogo. E é vontade de jogar, sendo na lateral, no meio, só no ataque que não, que aí eu não consigo. Mas do meio para trás eu creio que eu consigo jogar ali à vontade. Mas lógico que jogar de volante é o que o Serginho gosta. Mas é a cara da vitória? Com certeza, a cara de raça e de demonstrar a vontade aí. Serginho, você falou a respeito dos jogadores que estão à disposição, do elenco como um todo, para o Cuca. Você acha que isso tem sido o grande trunfo, quem sabe, do Atlético nesse ano de 2012? Acho que sim. Até porque no início nós tivemos a ausência de alguns jogadores. Eu mesmo, né? No início do Brasileiro, o Donizete, agora o Guilherme. Mas, enfim, está voltando todo mundo, já está dando aquele trevinho, aquele incômodo na cabeça do Cuca, que eu acho que é uma coisa boa, tendo todo mundo à disposição. E quem tem de ganhar é o Atlético. Acho que, dando todo mundo à disposição, como eu falei, a competição é muito longa. E vai utilizar todo mundo, sim. E vai ser muito bom, não só para o Cuca, mas sim para o Atlético também. Serginho, ainda voltando a falar daquele lance lá, que você chapelou o rapaz do Náutico. Depois da partida, eu te perguntei a respeito do lance. Você falou do calor ali, da emoção do momento. Agora, com frieza, depois quando você viu em casa, como que você analisou aquele lance ali do gol? Com uma plástica linda, e a finalização não foi a feliz que você esperava. E como eu vi em casa. Vi, rebi. Foi várias vezes. Olha, o lance foi bonito, não é? Acho que todo mundo que viu achou que foi um lance bonito. Infelizmente, não concluiu em gol. Mas, e seria até bom para mim mesmo, para voltar aquele ânimo, não que não esteja, mas dar um incentivo a mais, se eu tivesse feito o gol. Mas a jogada, sim, eu acho que já valeu a pena, já deu um incentivo a mais, já deu uma empolgação para mim trabalhar. E sempre fazer lances assim de partidas, é sempre bom para dar um incentivo a mais. Serginho, para quem você vai torcer na final da Libertadores hoje? Vai acompanhar o primeiro jogo, Boca Juniors-Corinthians? Olha, acho que vamos trazer para o nosso país, né? Que é o Corinthians, está disputando a Libertadores, e creio que dá o Corinthians. Serginho, você acha que é um bom momento para jogar com três volantes em determinado momento do treino? O time teve você, Pierre e Donizete. Como que você vê se houver essa mudança tática no time para encarar o Grêmio no Olímpico? Olha, ainda não sei o que o Cuca vai optar ali para jogar. Não sei se ele entra comigo, se ele entra com o Marcos Rocha. Enfim, como eu falei, ele pensou em uma possibilidade e pôs em ação ali. Mas até porque o Grêmio joga assim também, né? Com esse losango no meio, e a gente vai... Se não for eu com o Marcos Rocha também, a gente vai tentar encaixar bem ali para não ser surpreendido dentro do Olímpico. Galô, galô!